FRIED FRIDOCKS I'm turning you up to get down, down, down Sorry, just quickly, what if it's Caraca, que música é essa, véi? Como assim, véi? O cara botou aí Meu Deus! É a música dos bots gay que ó O MENDO CU DE CURIOSO DJ FRIENDINHO Meu Deus do céu Ai, caralho Mano, vou puxar a echo, segurando nós Puxa aí, deixa os caras jogar não Caralho, mano, por que eu tô gritando, véi? Também não sei Sei lá, véi, muita euforia nesse momento É, momentos eletrizantes É Eu tenho medo de ter te conhecido Eu tenho medo de ter te conhecido Eu tenho medo de ter te conhecido Mano, eu sou o cara vai ser tardado Mano, se botar pra fora eu não aguento Tô louco Que que, eu sou negão, véi? Não, não, não é por isso Eu vou quebrar o aranja Quebrou Ai, sinto Ai, ai Ai, pai, pai, né? E o ping é do baixo Cadê o ping? Ai, pai Ai, ai Eu vou ativar nossas bombas Ninguém fez a liga aqui Eu vou fazer com a bunda Pera aí Eu vou morrer reforçando Eu vou morrer picando Quer dizer, isso não é bem um pique, mas Se nego não dronar, dá certo Confia Abre liga aqui alguém, mano Aonde? Aonde? Pinga, pinga Aqui ó Meu Deus, eu vou morrer Abriu embaixo de mim aqui, véi Abri embaixo de mim Abri embaixo de mim Forra Tome embaixo Eu sabe o que é isso, véi Onde que ele fez? Onde que ele fez? Cuidou da morte, hein Ele fez o rush ou ele fez o que? Metal, metal, metal Metal Peguei, peguei, relaxa Ah, velho Por que que eu vou escutar a calda dos cara, mano? Mano, de rapel no corredor da morte, de rapel Nossa, eu vi isso da Insk Tadinha, é básico Montanha, é PC, hein Tá indo pra frente Na frente Não pegou Mas o cara não conseguiu pegar o bagulho Montanha no corredor Tweet comigo na porta da Senau Pula Chegou muito Tem mais, tem mais Pegar só pra não dar pra pular, véi É só grid, mano Nossa, brinha Palinha Palinha Mano, eu sabia que eu me fudei, véi Por que que eu fui, mano? Nossa, mano É confiança no time é muito grande mesmo, véi Que isso, Nakt? Esse time é um ralante e já até fiquei com É reto Não é, véi? Só vamos Tem um 2kzinho ali Caralho Nossa, que time É time Show me a pieces Apareceu até o time quando eu também morrer, véi Ai, tchau, ral Ai, tchau, ral R, ral, ral, ral Que isso, cara? Pô, eu tô mais confuso, véi É tchau, ral, ral Tu e o Nakti, bora, bora, bora Bora, eu vou... É passar tudo não, bora todo mundo Reforçar a senal lá Peraí, peraí que eu vou fazer o spawn camera, véi Peraí Spawn camera Fazer a rotação aqui, pra vocês Vai dar de jeito que eu conheci o Fredox, cara É um filho da puta Olha a bala Cara, é um laser, esse é muito bravo, a melhor É uma bomba, planejar a defesa de acordo Verdade Ô meu ping, toma a conta Mano, esse leão noia tem cara de ser noia, velho Reforça de paredes posicionados Barriga aí, mano, volta Vai comigo Pela câmera Só vamo É boa, é boa, dá pra ver não Vamo time mesmo Os inimigos localizaram uma bomba Preparada com uma peça Janela Dispositivo ok Ok, gente Boa Quebrou a câmera Se eu tiver aqui, não dá atendimento Na principal também Alguém olha a Noted pra mim Noted? Não dá Eu tô aqui, eu tô aqui Aumentei um pun... Ô, botou... Botou Nomad, é Cara, eu posso fazer uma C4 Dá pra fazer uma maldade aqui, hein Gente, ainda tá na janela Uhuhuhu Cara, se você não matasse eu matava, velho Tem granada, granada Grenade Nossa, mano... Onde é isso aí, velho? Deitado, lá no fundo No fundo aonde? Ó no... No cantinho pra esquerda, tá ligado? Da esquina Tá, tá Janela no ponto menor tem C4 Ai... Meu Deus, velho Ui... C4 não, tem aquele imodo, aliás O Doc, dá um help, Elope, pra ele Ele tá mais fudido que puta O Doc, pra ele, velho Consegue? Consegue, velho Por cima, pelo pixel aqui, ó Pelo pixel Só me dar na bundinha Ficou meio estranho, velho Meu Deus Ficou meio estranho Não tem como Não tem como Aqui em cima, faz aqui Tem pixel aqui Deve fazer comigo, velho Se eu passar aqui eu vou morrer, mano Mas tinha pixel Mas tinha pixel Raza, raza, tem doc? Raza Precisa mais não Precisa mais não Fica no pixel Tô brincando, vai aqui, ó Eu também Ele ignorou eu Ele cagou eu, velho Boa, aí você é o cara, velho Obrigado É porque é mais famoso, né? Tá vendo? Pulei, hein, pulei Oh, porra Pulei não Voltei, voltei, voltei Voltei, tô bem safe Taca, você pode vinte segundos Relax, voltei, tô safe O Rasac government vai morrer hoje Cê já vira aquele cachorro kan que a mulher fica apertando a bocada dele Ele fica Ele canta essa música, velho Caramba que nóia, velho Mano, é muita nóia, velho Muita noia, cara. Eu óbvio que a maconha fumou eles, velho. Com certeza. Vou botar óbvio, pequenininho aqui ó, cadê? Aí ó. Essa música é muito boa, velho. Também era da Azubu, meu nick era diferente. A gente enchi o saco do Yona pra fazer live. Verdade. Falavam que o Intax parecia do Digero, né? Na época que eu raspei a cabeça. Aí o tempo passou e o Intax continua o mongol, né? Isso aí não vai mudar nunca. Caralho, a gente é muito imbecil. Fazendo live da Twitch, não há problema não. Não, a gente saiu da Nemo. E aí Senakin, beleza? Pode dar o follow aí que é nóis. Alguém domina o PC comigo aqui? Tem que falar o meu cu. Puta merda. Peguei o nome da Twitch aí, chama nóis. Tcharará. Planejar a defesa de acordo. Abro a sua mão ou fechar a sua mão? Eu vou repossar esse salso a ponte. Então, a gente não reforçou aqui, guys. É, 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 é. Me ajuda aqui, mano. Não mais cinco segundos. O arão reformado foi preparado. Galeria do Mão. Desse reforça aqui. Desse reforça aqui, queria falar do meu. Não. Nova gravação ultimada. Hora em buscada. Desse reforça da linha de fogo. Desse reforça. E aí? Não. Foi de base. Foi de base. O cara me varou! Cuidado pro cara não rushar bomb aí, velho. Tem ninguém no bomb, velho. Tá merda, tô acontecendo. Vem, entra aqui comigo, ó. Eu vou bichar. Eu vou bichar. Repondo carregadores! Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Tem muito merda, Sledge. Que isso aqui, cara? Tem algum lugar aí, velho. Meu Deus, nem fudendo, velho. Descredo de vida, Sledge, dentro dessa linha. C4, apoio. Dentro dessa linha eu tô fando, ninguém ganha isso. C4 do PC, tem um. Entrando deitado, entrando deitado. Uhuhuhu! Tem entrando aqui, ó. Blast. Bora. Vem no refrag. Vou dar uma estrifada. Bombe já, velho. Caralho. Tá bombe já, velho. Tá bombear, bombear. Essa foi bonita. Eu confio, hein. Pegaram o jacau em cima? Pegaram. Ok. Nossa, podia se locar antes. Beleza, né? Ah, tá fechado aqui. Ah, tá fechado aqui. Ah, de boa. Ah, esse... Esse bomba é difícil pra caralho mesmo, velho. Esse moleque me varou, velho. Na ligação, mano. Ele atirou na ligação, mano. Eu acho que o Moz entregou essa, gente. Morreu no freeze time. O senhor deu uma palinha no cara que ele tá pensando até agora, velho. Salve, nego boy. Ele nasceu com o cu na cara e a cara na bunda. Nossa aqui ficou comendo a bunda daaa pra... Teee- Teee- Tee- Ree- 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 Ree Ree- 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 Ah, eu não aguento mais isso. Meu peito tá doendo... Ai meu Deus doente é tentar bater maravilha o fudeu, rapazinho, e eu ia até... Tem o buco de casse aí, velho. E pegar e a ribana é gay. É, eu ia pegar nessa, velho. Bota uma... bota uma nômade... Ah, eu queria a nômade. Boa, boa, boa. Puta, eu fui de AK. Fudei o rapazinho. Bota... Foda-se. Ah, AK é boa. É, mas eu não sei de AK. É... bota lá no ar-condicionado uma, pra eu não tomar pulo. Ar-condicionado lá, aquele grandão, né? Grandão, grandão, é. Na janela. Só pra eu não tomar esse pulo. Ah, já pensei... Já pensei em piada, fazer piada com essa... com a busca. Tchau, tchau, tchau. Tem cara embaixo. 10 segundos pra inserção. Vixi... Quebraram a janela... Do sanduíche... Tem câmera fora? Vai ter, será? Com certeza. Já vi, já. Peguei, já. Eles são dobrados na janela? Acho que não, velho. Ah, tchau. Escada left, tá clear. Não, um anti-chat. Tá lá, meu parceiro. Clear, clear. Ó, tem lesion na escada left, cuidado. Lesion trap, trap. Tc tem ligação. Corredor tem alguma coisa? Tc... Cozinha do Tc. Se tiver moreta, avisa. Moreta do Tc, né? Cozinha lá. Tenta pescar alguém aqui. Peguei um... Segura, segura, segura. Não, não tem moreta do Tc, não tem moreta do Tc, não tem moreta do Tc. Não tem moreta do Tc, não tem moreta do Tc. Tem no corredor. Corredor vermelho indo pra leste, velho. Tô leste, tô leste, tô leste. Tá, eu vou tentar termitar aqui, velho. Alguém da cover aqui? Porque você pode fechar. Não, ainda aí, calma. Muita hora nessa calma. Nossa, tem várias paradas ali. Nossa, tinha moreta, velho. Vou jogar uma granada aí, o Fredox. Segura. Tc sabe dizer se tem defesa ativa? Não. Do jeito não. Pera aí, deixa eu gastar. Defesa ativa, tem defesa ativa aqui. Não importa. Perdi meu drone pulmão, né? Boa. Banana. Tá um fire, garoto. Tá. Eu vou entrar no bomba e costa aqui, velho. Entra na frente aí. Meu Deus do céu. Ei, costa, costa pra você. Nossa, que bala. Tá dentro do bomba. Mano, quatro de vida. Mais um laser que eu caio mal. Nossa, você tá na... Na fonte, tá na fonte. Nossa, calma aí, guys. Calma lá, guys. Calma... Calma lá, guys. Dois miados agora, pelo amor de Deus. É um de vida, um de vida. Nossa, é um de vida. Agora que eu vi que esse cara também tá de um de vida. Será que ele bem encosta? Passou. Fudeu. Dois miados. Dois miados. Dois miados. Calma lá. Só um pode entregar pro round, calma lá. Calma lá, mano. Exatamente. Concordo. Ô, Leonoi apareceu no meu... Que isso, mano. O cara tá de jacal com os iniciadores. Caralho, os iniciadores pdw é foda. Lel, rel, rel, rel. Lel, rel, rel. Lel, rel. Caralho, mano. Eu sou muito ruim. Puta que pariu, viu. Ave Maria, minha Nossa Senhora. Nossa, eu também fiquei de rapelzinho ali só pegando free kill, velho. É, aquele rapelzinho ali é muito bom, velho. A Twitch, eu acho que era o... Twitch? Eu acho que era o Leonoi. Ele me pinou de costa, velho. Eu virei de um HS nele. O pior, velho. Teve um cara que foi next level com essa porra. O cara... Pega rapel ali, tá ligado? Aham. Aí ele matou um. Beleza. Aí ele jogou uma trap. Ele jogou uma trap no chão. No meio, tipo, da... Da... Do sanduíche. E entrou de rapel. O cara foi rushar nele. O cara caiu na nômade. Ele matou, velho. Caralho. Falei, velho. O maluco foi next level, mano. Mostraram o que que é next level. Aí conta três titados que... Aqueles que teleportam do seu lado um respawn contra o cara no caso de ataque. Pegou a granada, filho. Ou mesmo Rod, quer saber? Eu peguei a finca. Peguei a granada, filho da puta, foi teleportado em mim uns dois, velho. A Valc com... Explodiu os dois, velho. Aí é fora. E se você nem se leve, cara. Se mata, mas mata o saque, velho. Reu, 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 reu... Reu, 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 reu... blue, reu, 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 reu... Karen, a gente é muito doente, velho. Qual que é o nome da sua música? Ah, não, não. Qual que é? É, o nome dela é... Reu, 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 reu. Reu, 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 reu... Não sei qual que é o último cara... Real 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 Eu vou quebrar o Choque Quebra o que você quiser Só meter um drone aqui embaixo Ok Quando tiver pronto para abrir Avisa Caralho, mano, vou subir aqui e pegar o cara lá e se... Pera aí, hein? Ai! Olha, tem dados do Tether, hein, velho. Não, relaxa, eu vou abrir aqui. Relaxa, beleza. Eu vou abrir um PC aqui agora, um minuto. Se o cara aparecer daqui, eu tô morto. Tem um budget na frente. Não tem PC, não tem PC. Não tem, porque eu tô dando um tirozinho aqui no drone. Não tem PC não, guys. Pode? Pera aí, pode quebrar aí, velho. Tá indo pra frente, velho. Tem um Pelé, tem um Pelé, lá no Zig. Quebrei, um fio de choque. Não, não, quebrou não. É, vai lá, vai lá. Pô, virou alguém aqui? Vai senão o cara vai voltar, mano. Quebrou. Vocês mentiram, hein, guys. O PC tem, cozinha, cozinha. O que? Ele conseguiu queimar? Cozinha no PC. Suave, suave, a gente esquenta pegar ele depois. Eu vou abrir de novo aqui. Você tem agora? Tem, tem outro. Tamo no outro. Tamo no outro. Tamo no outro. Não, não. Peguei. Tua. Eu vou stunar ele agora, vem cá. Vai, pode abrir. Você gabriu uma passagem deitando, velho. Vai. O Moser tá moçado, mano. Tem um metal lá embaixo. Peguei mais um. Tô entrando, tô entrando. Acho que tá atrás da bomba, tá? Perfeito. Nossa, eu falei. Ouyorum comunica DeVida. É. O segredo de você jogar contra um smoke é você abrindo o alt bem de longe. O cara provavelmente vai estar de 12. Acontece isso ai. Acabei de dar uma dica que vai me counterar. É verdade